Ora, muito bem, estamos em direto, vamos só aqui aguardar que chegue o meu colega de hoje e para todos que nos estejam a ver, sejam bem-vindos a este episódio comigo e com o meu caro amigo Superdigão, que está, não tarda, está-se a juntar a nós. Temos um tema para este primeiro episódio que vai dar muito que falar, está a dar muito que falar e vamos só aqui aguardar então um bocadinho. Ora, aqui está ele, o nosso assessor André, vamos só aqui então aguardar um bocadinho por ele e vamos a isso. Vamos ver se ele então se junta a gente. Aqui só esperar que o assessor André entre, aceitando o convite capaz de falar. Ora, aqui está o assessor André. Oi, senhor Nelson. Mão caro, como é que está hoje? Já vamos. Olha isso agora. Ora, é isso mesmo, é isso mesmo que é preciso. Então, se vamos andando, já vamos melhor do que se ficamos quietos. Já não é mal. Já não é mal, exatamente, exatamente. Não é mal. Compor só aqui o meu ecrã de forma, aqui onde eu não me corto constantemente a cabeça, já que eu preciso da minha cabeça intacta. Às vezes do jeito. Exatamente, exatamente. Ora, então, mais uma vez, pronto, agradecer a todos os que estejam aqui hoje a ver aqui o nosso programa, o Politicamente Incorreto, o primeiro episódio da terceira temporada, ao qual estamos de regresso já passado, já há uns bons meses. Então, hoje temos aqui um tema quente, podemos dizer, bastante quente, porque é algo que as pessoas não têm prestado muita atenção, ou maior atenção, porque realmente, com toda esta situação devido do Black Lives Matter, e não que o Black Lives Matter não seja um assunto bastante grande e grave, a verdade é que com toda esta questão do Covid-19, tem havido outro grupo que tem passado bastante mal, principalmente nos Estados Unidos, e normalmente todas as coisas esquisitas que acontecem têm sempre razão para começar nos Estados Unidos, e vai-se lá saber porquê, que é a questão dos sindicatos americanos ou dos descendentes de imigrantes chineses que têm passado por grandes problemas de discriminação e de ódio racial devido a toda esta infeliz situação que temos tido em relação à Covid-19. Sr. André, estou pegando neste tema o nosso tema principal deste primeiro episódio, sei que tem algumas coisas que quero dizer em relação a isto, vamos então começar as nossas festividades já com uma primeira opinião. Ora, antes de mais, boa noite à malta, ou boa tarde, já nem sei, uma coisa dessas. É tarde-noite, tarde-noite. Lusco, fosco. É um assunto que por acaso tropecei ainda há uns dias, é coisa que eu já não faço, que é de já deixei de ver a televisão mesmo por causa disso, mas achei engraçado quando tropeço, engraçado, salvo se eu não estou aqui entre aspas, que é em Auckland, principalmente em Auckland, não sei se Estados Unidos. Já há algum tempo está a acontecer, são crimes violentos. Só porque as pessoas são da ascendência chinesa. Ora bem, isto dá-me assim um bocadinho de novo cérebro, porque ainda não vi ninguém a se chegar à frente a dizer que isto se calhar tinha que parar e não sei o quê. E isto, e está-me a fazer confusão, porquê? Porque quando houve aquele trágico e infeliz acontecimento do Sr. Floyd, que deu origem ao Black Lives Matters, que entretanto escolheu-se pelo mundo inteiro e não sei o quê, toda a gente veio, chegou-se à frente, manifestou-se, grandes paradas e não sei o quê. E agora, hoje em dia, que está a acontecer a mesma coisa, a outra, não sei se devemos chamar etnia, porque não são etnia, não é? Mas a outra parte da sociedade, a outra minoria da sociedade americana e não vejo ninguém dizer absolutamente nada. Isto é que há aquelas coisas que, quer dizer, eu não sei se tem alguma coisa a ver, quer dizer, ter até-tei, não é? Porque tem a ver com o passado histórico e não sei o quê, com o Black Lives Matters e não sei o quê, e a história da escravidão, blá 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 blá, essas histórias todas. Mas só que depois, aparentemente, parece que o mesmo não se aplica aos descendentes chineses. E isso é aquilo que faz-me, como deves compreender, faz-me um bocado de confusão, que é, cria-se um movimento gigantesco quando houve um polícia que, inadvertidamente, obviamente, e toda a gente condena isso, acabou por matar um cidadão afrodescendente. Um cidadão negro. E agora que andam ao desbarato, mas eu digo ao desbarato, mas é mesmo ao desbarato. As pessoas vão na rua e, pá, e simplesmente são, pá, são atacadas ao murro, ao pontapé, é dentro de lojas de conveniência, às vezes em plena rua, pá, e não se vê ninguém fazer absolutamente nada. E isto é aquilo que digo. Ó, pá, eu não consigo perceber. Porque o que está-me a fazer mais confusão nisto tudo é que parece que, de repente, de repente, para o mundo inteiro é só o Black Lives Matters. É só a vida dos negros que importa. Ou dos outros já não importa. Porque isto é a ideia que fica. Tipo, uma das outras não importa. Tipo, isto há a espera que criem um movimento Yellow Life Matters também. Já agora, se calhar deviam criar mesmo era um movimento que era All Life Matters. Que se calhar era o mais importante e o mais interessante. Já que querem tratar disto, tipo, se acham muito relevante tratar-se disto. Quando as leis deviam ser claras, deviam ser niveladas para todos. É crime, é crime. Não quer saber qual a cor tu és. Agora, quando se dá um grande ênfase a uma situação que aconteceu. Toda a gente sabe e toda a gente condena. E hoje, e hoje em dia, passado um ano, já após essa situação, começam a acontecer situações dessas quase diariamente. E não se ouve uma única voz. Não se ouve ninguém. Não há um movimento. Não há ninguém que cria um movimento. dizer. É esta discrepância. Esta falta de honestidade intelectual, digamos assim, porque só conta para umas coisas, depois não contam para outras. Faz-me, não sei, por um bocado de confusão. E depois, o que estava a dar nas notícias era que culpa disto, eventualmente, poderia ser do Donald Trump. Ou lá, que eles queriam chamar, porque ele começou, foi ele que começou com a história do vírus da China. O vírus da China. E depois, eu ainda me lembro que os jornalistas diziam que estava a ser racista e que não sei o quê. E ele só dizia, ah, eu chamo o vírus da China porque o vírus veio da China. E aí eu percebo. O vírus veio da China. Pronto, mas é um vírus. Agora chegaria ao ponto que se conseguisse extrapolar isto e dizer que agora os chineses ou os sino-descendentes estão a ser atacados nos Estados Unidos por causa da Donald Trump e por causa disso, não sei se faz muito sentido. Atenção, não estou a dizer que concordo com ele. Bem, pelo contrário, eu nem gosto do homem e nem nada que se pareça. Só que depois fica sempre aquela incongruência que é, agora estão os chineses, vamos por assim, estão a ser maltratados, ou os descendentes estão a ser maltratados a tortilhar, tinha violência, de forma gratuita até. Não se vê ninguém dizer absolutamente nada, nem fazer absolutamente nada, por isso. É daquelas coisas que, olha, venho ao diabo escolher, cá não consigo perceber. Praticamente é isso. Pois a questão, agora até pegando, e pergunto já, pegando já nessa questão, ainda agora estavas a falar do movimento Black Lives Matter, parece-te a ti, e isto até é um tema que depois há aqui algumas questões, até em particular que vamos abordar num próximo programa, mas mesmo assim, não falando desta situação em específica para o próximo programa, mas na questão mais geral, parece-te a ti que está a começar a haver uma extrapolação daquilo que é toda a ideologia dos direitos, do recreio de direitos para as pessoas de cor, não está a começar a haver demasiado aproveitamento, não só político, mas também social, porque temos que ver que é verdade que aquilo que a polícia na altura fez foi errado, ou polícia em questão, porque o homem realmente não conseguia respirar, mas também temos que ver que estamos a falar de uma pessoa que não era propriamente um santo, já com um cadastro um tanto ou quanto, um tanto ou quanto extenso. Isto não dá aquela sensação de ser, estar certo e ser errado ao mesmo tempo? Eu não vejo a coisa assim, a questão não, eu não vejo a coisa assim, olha, vou começar pelo princípio, independentemente desse senhor ter um cadastro extenso ou não, isso não dá o direito a um policial ter a vida a um homem. Para isso é que existe a justiça, e ao que nos... existem umas linhas, que são as regras e as leis, e não sei o quê, e a sociedade civilizada tem isso, e isso é o que nos distingue nós, seres humanos, dos restantes animais, de uma forma muito genérica, claro, toda pessoa, tipo, existem regras, devem ser cumpridas, e como é óbvio, sempre que existem regras, existe sempre gente a não cumprir as regras. Mas, por depois, o que acontece? Eu compreendo que existem pessoas que querem ter aproveito disto, querem ter protagonismo e não sei o quê, ah, eu compreendo que eles querem ter mais direitos, compreendo isso tudo, vamos, daí até eles terem mais direitos é que não. Claro, claro. São duas coisas diferentes, que é, não é por uma pessoa, não é por alguém ser negro ou amarelo, ou quer que seja, ou de qualquer etnia, a questão não é essa. A partir do momento em que tu estás num país e existem leis, essas leis têm que ser aplicadas a todos os cidadãos daquele país. Não tem que haver benefícios, nem, entre aspas, malefícios por causa da etnia, ou a pessoa de bem ou não é. Se não é pessoa de bem, se comete crime, tem que ser condenada pelo crime, ponto. E acabou. Aqui não há muita volta. Eles podem tentar, as pessoas podem querer, e dar sempre continuidade a querer ter mais direitos e mais, não sei, opá, podem querer isso tudo. Nunca saber. Por não é essa, nunca saber. Porque é, não é porque tu pertences a uma minoria que vais ter mais direitos do que eu, ou não é porque eu pertencer a uma maioria que vou ter mais direitos do que tu, estás a perceber? Isto é uma questão lógica. E estamos a falar das leis, das leis gerais, estás a perceber? Não estou a falar, por exemplo, quando se fala, por exemplo, em apoios sociais, vou estar a dizer, apoios sociais, faz sentido em que as minorias ou aquelas que tenham menos oportunidades, que tenham mais, tenham mais proteção por parte dos Estados. Isto eu compreendo. Mas só que, pois, estas pessoas possam, eventualmente, ser mais protegidas pelo Estado nessas situações, pensam que, sendo mais protegidas pelo Estado, ou tendo esse direito a ser mais protegidas, porque são, estão em situações voláteis ou mais complicadas. E isso está descrito. Essas pessoas não podem a pensar que podem ter mais direitos que os outros todos. Claro, exatamente. Exatamente. O grande problema é esse. É que agora que se começa, e temos que, infelizmente, está a haver um movimento cada vez maior, e isso agora, então, está-se a refletir em Portugal, que é uma coisa parva, é mesmo parva, que é a questão do racismo em Portugal, vamos por assim, o racismo em Portugal, entre aspas. A questão do racismo, os movimentos que nós temos em Portugal, que são contra o racismo, são eles próprios os primeiros a ir buscar dados históricos para fomentar ainda mais o racismo. Isto é uma forma de vitaminização. Eu tenho andado a ver entrevistas que eu digo, como é que é possível haver gente que vai a canais públicos, em horário nobre, dizer estas coisas? Claro. E tu ficas assim, como é que é possível? Pá, isto não se aceita, está a perceber. Porque, independentemente da cor, do credo, ou quer que seja, pá, existem as leis que são transversais, são iguais para todos, ponto. Ou pelo menos era assim que devia ser. Digo eu, pelo menos acho que a sociedade devia funcionar assim, e não quer saber se tu és imigrante, ou se és descendente, não sei do quê, estás num território, esse território é um Estado de direito, tem leis, e as leis aplicam-se de forma igual a todos, ponto. Agora, daí até querer ter mais e mais e mais, opá, não contém comigo para isso, porque isso só me dá ou não ao cérebro, e basicamente não se vai lá nenhum. A verdade é essa. Exatamente, sim, sim, isso é bem a verdade. Sem sombra de dúvida, isto tem vindo, e podemos ver muitas vezes, o tal aproveitamento, como acabaste de referir, o aproveitamento muito errado, de quem queira se aproveitar da ideia de minoria para ter benefícios. Pronto, para até arrematarmos com a questão de hoje, tenho que fazer esta pergunta, porque isto é uma pergunta que é uma questão que acaba estando muito atual também, porque, como nós sabemos, a economia chinesa teve um grande aumento a nível financeiro, também de produtividade, porque cada vez com mais exportação de produtos, não só bens que combatam o Covid, ou que nos protejam do Covid, mas, acima de tudo, já há talvez mais ou menos 15, 20 anos atrás, temos visto uma expansão daquilo que é o mercado chinês pelas várias lojas que nós temos visto. Nós vemos, vemos aqui em Portugal, e vemos um pouco pelo mundo fora. E a minha questão, a minha última questão para o programa de hoje, passa pelo... Será que as pessoas estão a aproveitar esta questão do Covid, para tentar... Como é que eu lhe perguntei? De uma forma que não seja muito ofensiva. Por vez, mas o senhor tem que ter cuidado, não é? Mas, será que as pessoas não estão numa de... Como é que as pessoas vêm para aqui, roubam-nos o negócio, roubam-nos um certo tipo de trabalho, roubou isto, roubou aquilo, e agora vamos aproveitar para vingar neles, para ver se os pomos a andar daqui? A sensação que me dá a mim é que está a haver uma aproveitação para ser feita este tipo de exclusão, principalmente no que toca ao campo negocial, ao campo financeiro. Uma opinião? Eu não vejo a coisa por aí assim. Se estás a falar especificamente de Portugal, quem tem negócios pode eventualmente se sentir um bocadito desfavorecido ou desprotegido em relação aos negociantes, aos chineses que têm negócios em Portugal, porque depois, eu não sei se a lei já foi alterada, mas me lembro-me que aqui há uns anos atrás eles tinham cinco anos que estavam isentos de qualquer imposto. E depois, aqui, passado cinco anos, o estabelecimento continuava, eles não me davam o nome da gerência, ou seja, enquanto o restante teria que pagar, os restantes tinham que pagar os seus impostos, e não sei o quê, estes senhores estavam isentos. Porque isto é uma jogada política, que é para atrair investimentos estrangeiros em Portugal, e até certo ponto compreende-se. Mas ainda assim, acho que não faz muito sentido. Acho que isto é só por... Isto tipo de acto que está a acontecer nos Estados Unidos é só por ignorância. E não há nada mais terrível do que teres uma sociedade ignorante, porque... Porque é assim... O problema é, ou o que aconteceu no mundo inteiro, houve grande perda de trabalhos, empresas que fecharam, Ah, isto não foi só nos Estados Unidos, não foi só em Portugal, no mundo inteiro, ponto. Agora, esta situação que está a acontecer aos ataques, em ataques mesmo a cidadãos chineses nos Estados Unidos, isso é que é preocupante. Isso é que é preocupante. E atenção, porque a grande maioria deles nem são cidadãos chineses. Pois já, são nacionais. Eles são americanos. Exatamente. Eles nasceram lá, alguns deles já são de segundo, outros de terceira geração, e continuam a ser agredidos na via pública, mas ninguém diz absolutamente nada. E sabes porquê que ninguém diz nada? E eu agora vou ser um bocadito malzinho, mas também com uma opinião minha, porque quem quiser concordar concorda, quem não quiser que não concorde, para mim é igual. Porque agora já não interessa. Agora já estou a falar sobre isto. Porque, mesmo eu não gostando do Donald Trump, e não gostava de um homem, e continuo a não gostar, mas isto sou eu, a situação do Black Lives Matter, se foi um acontecimento, foi algo que aconteceu, mas foi, opa, eu não acredito em coincidências, nem teorias da conspiração, mas acho que acontece no momento exato para que o Donald Trump saia do poder dos Estados Unidos. E aí, e aí que os democratas vão buscar votos, criou-se um movimento de ignorância por trás, por assim dizer, em que se vai buscar votos, o Donald Trump perde, e perde bem, ainda bem que perdeu, saí de lá, mas depois temos que ver isto tudo em perspectiva. Agora que não é preciso, porque já fui eleito no novo presidente dos Estados Unidos, e agora está tudo bem, mas ninguém quer saber se as minorias estão a levar no focinho ou não. Não importa. Deve-se saber agora, se fosse num momento de campanha eleitoral, aí se calhar... Sim, mas, mas, permite-te só, Porta, já agora que pegaste nesse ponto, até te ponho já esta questão, que é, nós vimos durante muitos comícios, e agora pegando outra vez nesta questão do Black Lives Matter, porque nós vimos muitos comícios, ou ralís, como se chamam, pró-Trump, em que, realmente, nós vimos muita gente de negros, não é? Negros americanos, em números consideráveis nos seus ralís. A questão aqui, portanto, poderá isto ter sido só mesmo uma questão de propaganda democrata, que acabou funcionando bem, ou... É que isto tudo, pronto, nós até podemos pegar em outras questões, que o Anons, por aí fora, ainda vamos pegar por aí. Não podemos... Será que isto foi só propaganda? Não, mas não pode dizer que foi propaganda dos democratas. Eu não acredito, nem quero acreditar sequer, que foi um democrata que propôs, olha, vamos matar o negro e vamos ter aproveito disto. Não. Só estou a dizer que a situação que aconteceu acabou por ser... Os democratas conseguiram ter vantagens do infortunio que aconteceu. Porque, opa, tu seres democrata ou ser republicano não tem nada a ver com o teu tom de pele, tem a ver com aquilo que tu acreditas, ponto final. Só tem a ver com aquilo que tu acreditas. E mais nada. E eu não... E eu digo já, eu não acharia muito estranho. Posso estar errado. Já estou aqui a fazer futurologia. Ora, as próximas eleições nos Estados Unidos vão ser quando? Daqui a cinco anos, não é? Sim, exatamente. Escreva o que eu vou te dizer. Posso estar errado. Espero bem estar errado. Mas daqui a cinco anos, uma vez que o Tribunal Constitucional já disse que o Donald Trump pode-se recandidar, não te admires, tudo aqui a quatro anos ou quatro anos e meio, acho que voltar a haver situações parecidas com estas, como o movimento do Black Lab Matters e pessoas assim surgirem contra o Donald Trump. Que é para ele não ganhar. Que isto já deixou de ser uma questão política e já é uma questão pessoal. Claro. Não te admires. Não estou aqui a querer fazer teorias da conspiração, não é isso. O que estou a dizer é, os timings das coisas são... Eu que digo, eu não acredito coincidente. E quando os timings são... Nada é por acaso. São demasiados. Exato. Faz-me sempre confusão. Outra coisa que faz-me confusão, largamente, mas largamente mesmo, nós estamos a ver isso aqui em Portugal e as pessoas estão cada vez a ficar mais chaguinhas e não conseguem ver isso, que é, o nosso governo socialista está a fazer a mesma coisa. O que o governo socialista está a fazer aqui em Portugal é a mesma coisa que os democratas... Não há pouco mais. É a mesma coisa que os democratas fizeram. A mesma coisa que o... Olha a Mirza. Eu conheço. A mesma coisa que os democratas fizeram lá. É a mesma coisa que o PS está a fazer aqui. Para eu perceber. O PS sabe que eventualmente vai perder as eleições. Não tem ponta. É um governo que está a gasto. É um governo que... E não sou eu que digo. São as instituições internacionais que dizem, o caso da União Europeia, que diz que recebeu um memorando em que há informação falsa que veio do Ministério da Justiça para se nomear um Procurador-Geral na União Europeia. Ora, isto é do mais gravíssimo que existe. ninguém diz nada. Há um cidadão ucraniano morto às mãos de uma força de autoridade portuguesa. Aparentemente o ministro que lá estava continua e está tudo bem, não se passa nada. Mas eu vou saber, é disto tipo de coisa. O que é que está a acontecer? é da mesma forma que os democratas estavam... Sim, os democratas estavam a perder terreno em relação ao Trump. Aproveitam-se desta situação para ir conquistar votos. E é a mesma coisa que o que está a fazer em Portugal para tentar conquistar votos. E é só isto não tanto mesmo. Porque isto já deixou de ser... Já não é uma questão ideológica. Já não é a questão de ideologia política, nem nada. É agradar. É agradar. E isso é que é triste. Depois perde-se projetos a longo prazo. Temos o caso da Bazuca que vai vir agora. E, ao que parece, 73% para o Estado e 27% para o privado. Quando é o privado que sustenta o tecido... Que sustenta economicamente o país. Mas pronto. E isto que eu estava a dizer, isto para... Voltando um bocadinho de atrás, a pergunta que tu fizeste é... Posso ter ter dado partido disso? Ter ter dado proveito da situação, sim. Mas que eles tenham feito isso com propaganda, não acredito. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é... Não foram eles que criaram um ato para... Claro. Aproveitado-se do ato para fazer a propaganda. Eu para tirar em seu proveito... E é legítimo. E é legítimo. Porque depois, no caso dos Estados Unidos, eles esqueciam de uma mudança e de uma mudança muito radical. Assim que eu não fiz... Mas, por exemplo, nós temos aqui a questão de que isto aqui nos Estados Unidos não há nada que já não aconteça há muito tempo, mas só agora é que decidiram fazer aproveitamento político mais sério à conta disto. Não, não há questão. Sempre que fizeram isso, o problema é que hoje em dia, se fores a ver, há 20 anos atrás, redes sociais, bola. Então, agora qualquer coisa, tipo, passa-se... uma coisa está a acontecer agora nos Estados Unidos e se fores ao teu Facebook ou ao teu Instagram eventualmente vais ver um vídeo de alguém sobre uma situação qualquer. Está a perceber? Ou seja, a transmissão de informação é muito mais rápida. Está a perceber? Claro. E eu continuo a achar que às vezes o que acontece é que estamos a cair num cemitério político. Isto é um cemitério político. Está a perceber? a meu ver é um cemitério político. E isto para quê? Isto como é que eu é que me estás a explicar isto? Que é quando chegas a um ponto em que os partidos políticos ou quem está no poder coloca a sua vontade pessoal acima da ideologia política e de projeto governamental, ou seja, estás a criar um cemitério para a política, um cemitério para a democracia em si. Mas isto é a minha forma de ver. Tipo, pá, sou partido democrático se o partido democrático nos Estados Unidos tira o proveito da situação, não que eles tenham provocado, mas já que a situação aconteceu, tira-se proveito disso e depois temos que juntar muitas das más decisões que o Donald Trump tomou e não sei o quê. mas depois aí nesse exato momento criou-se aquele grande movimento do Black Lives Matters e não sei o quê. E passado um ano estão descendentes de chineses a serem atacados violentamente nas ruas e não se soube ninguém a dizer que o Yellow Live Yellow Live Matters ou o que quer que seja. Quando na verdade é All Live Matters, é assim, acabou. E quando eu ouço na televisão portuguesa, uma senhora, uma senhora, atenção, e podem vir isto porque a entrevista na TV 24 em que há uma senhora que diz que não existe racismo de um negro para um branco, mas só existe racismo de um branco para um negro porque historicamente, opa, e a justificação é cada vez pior, pode-se saber, porque a questão do, eu compreendo assim a questão do racismo, mas, opa, isto funciona para os dois lados. O que era bom era que não houvesse e que as pessoas deixassem de transportar a história de 600 anos que a entidade cultural em dado cultural de um país tentassem de transportar ou pelo menos que olhassem para isso dentro da caixa, dentro do time frame, estás a perceber, do período. Hoje em dia não é aceitável, hoje em dia não, já há 135 anos pelo menos ou há 150 anos que já não é aceitável a escravidão porque a escravatura foi abolida, ponto. Exatamente, exatamente. As pessoas, infelizmente, continuam a pensar ah, mas deviam pedir desculpa por aquilo que aconteceu. Ah, meu amigo, quer dizer, eu compreendi isso, mas eu nunca ouvi ninguém, principalmente desses senhores que vêm defender essa história, que Portugal via pedir desculpa ao seu passado histórico, mas não ouvi se esses senhores deviam dizer muito que a palavra sobre os romanos, sobre os egípcios, sobre os mongóis, até mesmo sobre os chineses, estavam cheios de escravos quando construíram a muralha da China, os mongóis que fizeram o que fizeram, os romanos que construíram os grandes monumentos do Império Romano tudo à custa de escravos, ninguém disse a nem ver, está a ver, é esta falta de coerência, porque a seguir é, só falamos daquilo que nos dá jeito. Exato, exatamente. Nós somos uma minoria em Portugal, opá, ok, são uma minoria, mas depois há uma coisa que têm que ter, é serem integrados. quando há uma minoria que eles próprios se auto... porque eles acabam por criar guetos, há de perceber, ficam eles todos ali e parece que é a população que já estava cá no país que os obrigou a ir para ali. Acredito que em algumas situações isso tenha acontecido, mas já que todas as gerações vão passando e as pessoas continuam ali e vão criando guetos e mais guetos, por assim dizer. Ou seja, a integração não é propriamente a integração, é qualquer coisa. Há de perceber? É isso que eu acho um bocadinho estranho. E isto, mais uma vez, o que é que acontece? E voltando à questão dos Estados Unidos, isto que aconteceu em Oakland foi na Chinatown. Estás a ver, em que tens aqui duas situações da mesma coisa, que é, e é um ato racista contra os chineses ou os descendentes chineses que estão naquilo que eles chamam Chinatown em que eles próprios por outro lado se autosegregam. Sim, exatamente. Chinatown não é como Little Italy em Nova Iorque e não sei o que, estás a perceber? Ou seja, em vez de se integrarem para isto ser uma aldeia global, vamos dizer assim, já que é um país cosmopolita, porque quando eu digo país cosmopolita sei o que estou a dizer, pode parecer redundante, mas não. Há países que simplesmente ninguém emigra para lá, ponto. Não se criam comunidades significativas, estás a perceber? tipo, não tens, podes é ter outras coisas que são questões religiosas, mas isso já é outra conversa. Mas, tipo, ter uma, ter um misto, ter um mestiço de etnias, há países que isso não acontece, os Emirados Árabes Unidos, não acredito que exista, tipo, países assim, tipo, não acontece. Agora, no caso dos Estados Unidos, que é multicultural, primeiro, além de ser multicultural, os Unidos Americanos vivem numa reserva, os radeiros Americanos vivem numa reserva, estão os índios, sei lá, porque o resto dos Estados Unidos é que os Estados Unidos é um misto, os Estados Unidos é um misto de ingleses, de irlandeses, primeiro, primeiramente, depois com italianos, com russos, depois aqui com os não mexicanos, mas depois que eles vieram da América do Sul, na altura tinham sido conquistados pelos portugueses e pelos espanhóis, que a seguir foram para lá, ou seja, é um misto, ou seja, se nós formos a ver, culturalmente, não vou dizer culturalmente, mas, um misto de, um misto de culturas diferentes, se calhar deve ser dos países mais ricos, ou de culturas, só que depois, existe uma coisa que é hold the grudge, se for, aquelas cenas, estão muito agarrados ao passado e ao ódio, e aquele que nos fizeram, não sei o que mais, opa, não, isso ninguém nos Estados Unidos dizia uma palavra, que os primeiros irlandeses que foram para lá era só para mão de obra, e eram escravos, pois, exato, exato, construíram Boston, por assim dizer, e o estado quase do Massachusetts, com irlandeses, que saíam de um barco, que não sabiam para onde aqui, iam, olha, e vais para ali, e assim, e vais trabalhar, estás a perceber, e iam, vai, não se há falar há muito tempo, estamos a falar há 300 anos atrás, agora o Portugal vem falar de coisas que se passaram há 600 anos, por exemplo, isso ainda faz-me mais confusão, e agora, colocar isto em perspectiva, em pleno século XXI, na semana passada, que o problema é este, século XXI, semana passada, cidadãos americanos, da ascendência chinesa, serem atacados na via pública, em plena luz do dia, só porque sim, quantas palavras ou sobre isso, bola. É verdade, e aqui é que está o problema na discrepância intelectual e no movimento, no movimento, tem toda a ideia por trás, parece, fica-se sempre com aquela sensação que há umas coisas que se quer resolver e se quer falar muito, outras nem por isso, não importa. Não dá bem interesse, pois, é bem verdade, e esperemos que já, nós já abordamos mesmo este tipo de assuntos, pelo menos, para que cá passam a ser falados, de forma que, que seja possível, podemos também transpor isto um pouco lá para fora, porque, como tu já disseste muito bem, como a Sandra já disse, all lives matter, e havia de ser assim, e não, criar-se um maior ódio do foro racial, uma maior discrepância em relação àquilo que as pessoas querem como direitos, porque isto é tudo muito bonito falar-se em direitos, e muitas vezes não se vê os deveres, é só quer-se ter direitos, mas não se quer fazer nada por isso. Ora, e muito bem, e sendo assim, terminamos então, chegamos ao fim do nosso programa de hoje da terceira série, quero agradecer aqui ao Sr. André por ter estado aqui comigo a falar deste tema bastante quente e muito pouco falado, e muito obrigado por se ter juntado a mim, e voltamos, espera aí, temos aqui a Mirce, ela tem aqui um ponto de vista, ela tem aqui um ponto de vista curioso, tem a ver com a questão dos latinos, e eu não acho necessário fosse destruir uma minoria assim, pois, exato, 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 há aquela ideia de que as pessoas estão a levar os trabalhos, pois realmente ninguém, mas isso acontece em todo lado, nos Estados Unidos, em Portugal, é por aí fora, há sempre aquela coisa de que os estrangeiros levam-nos o trabalho quando os próprios, o Reino Unido está a fazer isso. Sim, mas só que pôs aqui esta parte da Mirce, eu por acaso, eu compreendo, mas, mas levo um, e isto consegue, consejos dividir em todos, já te explico porquê, porque muitos mexicanos, eu sei que a Mirce é mexicana, e infelizmente há muita gente do México que vê-se obrigada a procurar uma melhor vida, e uma das formas, e muitas vezes vão de forma ilegal, mas só que a questão, a grande questão não é essa, eles têm direito a migrar como toda a gente tem. Exatamente. Nos Estados Unidos, quando eles dizem que os latinos vêm-nos retirar o trabalho, tem a ver com aqueles que são ilegais, e é que as entidades patronais, ainda assim, lhes dão trabalho, pagam por fora, não têm que pagar descontos, não têm que pagar nada, ou seja, isso já não é um problema de quem vai para lá, é o problema de quem já lá está. Exatamente. Toda a gente tem o direito, toda a gente tem o direito de migrar e procurar melhores condições de vida, como é óbvio, agora, tirar os trabalhos aos americanos, acontece, acontece. Pois, exatamente, e as pessoas que têm que, como se diz sempre, têm que trabalhar e arranjam sempre. E as entidades patronais, as próprias entidades patronais, lá nos Estados Unidos, de forma a querer poupar dinheiro, muitas vezes fugir ao fisco, fugir aos impostos e não sei o quê, preferem ter um imigrante ilegal, que pagando-lhes muito menos do que se paga a um cidadão americano normal, ainda assim, pagam muito menos, mas ainda assim, para esse cidadão latino que foi para lá trabalhar e está a trabalhar de forma ilegal, é muito mais dinheiro que aquilo que ele ganhava num país de origem. E isto aqui, esse é que é o problema. Isso é que é o problema, mas não tirou o facto de eles trabalharem bem como outra pessoa qualquer. Exatamente, exatamente, exatamente. E muito bem, então, e qual é a resposta, então, a esta ideia que a mesa nos lançou aqui, que vamos dar por terminado o nosso programa, o nosso programa de hoje. Já sabem, vamos estar aqui muito em breve para o próximo programa e com tudo a correr bem. Sr. André, uma vez mais, agradeço-lhe bastante a sua presença e até o meu próximo. Até o meu próximo.